Que ótimo! Mais agressão! Galinhas podem voar! Santo Frango! Cocoricó! Woohoo! Perigo na pista! Tá frito! Gemada saindo! Não é possível! A física não permite! Uma derrota! Isso é sem precedentes, pessoal! Ele vai se recuperar? Chick Gizzard Lips ultrapassa a competição! Essa galinha sabe dirigir! Sem pena, colega! Cocoricó! Essa foi uma tentativa ousada! Esforço em vão! Isso foi desnecessário! Repórter atingido! Uma vitória decisiva para a galinha! O Chick aqui ainda dá um bom caldo! Tchau!